E aí galera, beleza? Eu quero também ser o meu inicial para mais um vídeo de Rádio Online. Aquele miniguinho que a gente tem que esconder de coisas horríveis que acontecem nesse mundo. Que é uma delas é... Perder, né? Perder é ruim. Ok. Ok. Me escondi bem. Bem. Bem mal? Não, bem, bem. Eu vou morrer. Mas eu vou durar um pouquinho, vou dar trabalho. Eu vou passar umas provas ainda. Ok, nenhum desses três. Eita. Marinha tá... Marinha tá é louca. Alguém se explodiu aqui. Minha nossa senhora. Marinha tá é louca, mata todo mundo. Eu? Eles tiram aí. Ele que ri. É um cara lá todo só não. Tá ouvindo? Eu escutei. Marinha, minha gatona. Eu sou mesmo. Miau, miau. Ah, um cara me pegou. Aê. Quem é esse cara roxo? Não, ele não era tu não. Eu não, eu tava atrás de você. Ah, olha aí. Acabou o minigame na hora que a gente chegou. Esse cara roxo aí foi o que me matou. Olha o gatão. Olha o gatão. Olha o gatão aí mesmo, hein. Olha o escuro, roupinha roxa. Sabe o que roupa roxa significa, meu querido? Que a roupa não é preta. É, nem azul. Não, azul não. Azul pode ser. Ok, isso tem 17 segundos, meu querido. 17 segundos pra eu chegar aí e acabar com sua brincadeira de felicidade, né? Não, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ó, 7 segundos agora. Acabando o tempo. Três segundos. Lá vou eu. Tô escondida já. Pronto ou não, lá vou eu. Lá vou eu, lá vou eu. Olha. Tapa ali. Meu Deus. Olha o cara. Que caramba, gente. Tem um cara aqui. Sobe. Meu Deus, tem um cara aqui. Então, é esse cara que eu tô atrás dele. É? Não, eu tava cantando o que ele tava falando. Colgado. Aê. Mano. Não, é porque todo mundo tem parado. Ah, é? Sim. Eu tô tranquilo aqui. Peraí. Ok. Tem alguém nessa sala. Que sala? Não sabe que eu tô aqui. Não sabe que eu tô aqui e tem alguém. Tranquilo, tranquilo. Necessidade total. Aqui. Será que é cá? Não, não estão. Meu Deus. Se não aconteceu. Meu Deus, que barulho. Meu Deus, que barulho. Não tô ouvindo nada. Calma aí, eu vou tirar até o som do jogo. Tá, tá muito alto. Opa. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Puxa aí. Matei um cara aqui. Puxa aí. Boa. Boa, obrigado. Olha, pelo visto, pelos meus cálculos aqui. Sim. Faltam um minuto e quarenta ainda. E faltam uma pessoa. É a Marinha? Será que é a Marinha? Não pode ser ela. Será que é a Marinha? Marinha vai morrer, vai. Não vai. Meu time tá parado. Tem três caras parados. Tem três caras parados. Você pode dar mais o que quiser. Ficou silêncio aí, por quê? Ficou silêncio porque eu acho que encontrei alguém. Ficou silêncio porque, Jay, não encontrei alguém, não. Galera, eu tô indo calcular. Onde estaria um dragão? Ah, o que um dragão faria, Jay? Falaria até morrer sem querer. Ah, é? Um dragão faria uma coisa dessa. Um pouco. Eu acho que não. Acho que você tá cometendo um equívoco. Tá bom, mano. Isso. Você foi agora? Mano. Mano, quem é você? Eu sou o Lucas e o gatinha. Eu não sei onde ideia você tá. Eu tô me espreguiçando aqui. Ninguém vai me achar, não. Meu Deus, não faço ideia. E aí? Quem é você? Não sei. Eu sou uma planta do lado do sofá. Mas eu... Eu tinha achado uma planta do lado do sofá. Ah, mas não era esse? Essa aqui? Era de outro de cima. Ah, agora faz sentido. É, brinca. Mano, na minha partida, tinha três caras offline. Como é que eu ia saber? Eu tô capaz de me encontrar, né? Eu peguei um lugar bom agora. Esse lugar bom. É muito bom. Isso é o que veremos. Não, realmente. Fala com tranquilidade isso aqui. Só tá Jonatinho. Matei? Tranquilidade não, que eu falo. É? Tranquilíssimo. Meu Deus. Isso aqui vai dar muito problema. O que é? De metade do meu time, ele tá parado. Ih! Oi, privador! Oi, gatona. Vem cá! E aí, galera? Vem cá! Erraram o feio demais! Tô com um de vida no mapa. Cadê ele, velho? Mano, eu tô com um de vida. Relaxa, Jay, eu vou dar um jeito nisso. Ih! Toma. Não deu jeito. Era tu? Era eu. Mas quem deu aquele tiro antes foi tu, não? Fui eu também. Tem dois tiros desse aí? Pra mim só tem um. Eu só dei um. E quem foi que deu outro? Foi outro cara. Ah, agora tá explicado. Eu tenho que, na verdade, eu tava usando a 12. Deve estar usando a 12? Eu tô usando a 12. Não é porque alguém deu um tiro com essa balinha aí. Eu pensei, ué. Eu sei quem foi antes. Era outro cara, eu acho. Pode ter esses outros caras. Agora você tem alguns minutos. Ah, foi um. Meu primo José. Meu primo distante. O dedo selvagem. Eu tô meio triste. Por que eu levei dano? Eu acertei o tiro e levei dano. Não sei. Cadê essa galera? Cadê essa galera? Eu tô com o melhor time do mundo. Incluindo eu, né? Eu sou a melhor pessoa do mundo. Mano, o que? Você jamais me encontrará. Aí você fala isso, né? Mas não sei. Ok, morri. Mesmo lugar, amor, que aí? Não, não. Deixa eu falar, não. Pera aí. É que é o mesmo lugar, amor, que aí? Não, não. Pelo amor de Deus. Se você me ofende. O cara morreu. Eu falei. É um equívoco, Jay. O cara... Faltam quantos? Faltam um ou dois? Dois. Dois. Galera, sai quando... Não tem ferrando que eu der dor em ninguém aqui. Mas já sei quem é. Já tô... Não, só monto mais um. Eu sei exatamente onde é que ele tá. Ó, você pode ver a visão dele. No mínimo, ele sabe onde ele tá, né? Eu sei exatamente onde ele está, Jay. Por um preço, eu posso te dizer. Apenas por um preço. Correu. E aí? Droga. Ok, vamos ver o que eu posso fazer nesse mapa aqui. Porque o máximo que eu posso fazer é isso aqui, né? Eu espero que você se esconda bem o suficiente para fugir das minhas. Adota, eu vou fugir bem. Um de vida. Fugir pra muito longe ainda. Agora vamos lá, vó. Hora da brincadeira. Eu quero brincar com o Jotinha. Vai brincar. Fala com o Jotinha. Tá na hora de baixo, filho. Eu acho que não. Por que não? O Jotinha não mente. O Jotinha não mente. Quantas eu já menti pra você? O Jotinha está escondido. Apenas. Eita, meus amigos. Meus amigos, não! É o quê? Tá me procurando? Eita, o cara achou um cara aqui. Meu Deus. Muito louco. Meu Deus, tem muita gente. Vou rodar de cima. Mamei uma plantinha. Adivinha quem era a plantinha do bem, meu querido? É, eu estava confiando na estratégia. Não, essa estratégia não era antigamente. Olha eu, olha eu. Isso não é você não. Você era Poo Cake. Eu não, eu sou o Dush Cat. Eu sou o Poo Cake. Tá querendo roubar, é? Eu sou... Ah, eu sou o porquê. Que verdade. Ela não sabe quem ela é. Droga. Dush Cat é tua, acho. Dush Cat? Era eu? Acho que é. Não sei nem quem era eu aqui. Acho que era eu mesmo. Fiquei por último várias vezes. Na verdade, eu estava com o N5. Era eu. Era eu, nem sabia. Olha eu. Mas não é você, irmão. Tudo bem, vamos lá. Escondeu bem? Calma. Acho que agora eu escondi bem. Bem, bem, bem. Bem mesmo. Ótimo. Bem mal. Mas vamos lá. Ok, irmão. Eu sim. Vou começar. O que eu disse a ser uma coisinha pequena? É o quê? É que... Morri já. Eu dei um tiro em você, você morreu. Ok. É, você é o Dush Cat. Pode. É, é. Não tem muita dúvida. Não tem o mouse correndo, não. Vou mostrar para ele o negócio. Caramba, Jay. Tá bravo? Ah, o mouse correndo em mim, pô! O que ele te fez, Jay? Mouseou. É, ele foi mouseão, né? Foi mouseão. Foi bem mouseão. Foi bem mouseão. O que acontece se você apertar V? Não sei. Apareceu ali no chat a galera falando sobre... É. Fiquei curioso. É o famoso fechar o jogo. É, será? Não sei. Ok. Mata mais um. Mata mais um. Nossa, eu consigo. Matou. Acabou. Muito fácil. Galera, eu vou te amando para aqui, espero que tenham gostado. Se gostou do seu like aqui embaixo, que é muito bom no canal. Eu vou me esconder como um instante aqui no meio do mapa. Mentira, não tem como se fosse, então meu Deus. Se eu fizesse isso, ia ser muito louco. Mas então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Liar de esplê. Tchau.